olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui em Mendoza Mendoza e saindo agora para fazer uma caminhada para fazer o reconhecimento da cidade você está na sequência o carro está ali a gente deixou o carro ali, esse estacionamento aqui é muito bom depois a gente vai falar mais desse estacionamento já para vocês, bora para o vídeo Mendoza 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 já chegamos aqui na rua, será que é Aristides o nome da rua? eu não sei se o nome da rua é Aristides ou se é o nome do bairro, só sei que essa rua foi a rua que a gente entrou com o trailer logo quando chegou aqui e é bem legal essa rua então a gente teve que, na caminhada da gente, teve que vir até aqui para poder mostrar para vocês legal, vamos lá uau, aham, primeiro nome aqui como assim? ai uau e a rua meu Deus hahaha um mais de alta hahaha e chegamos ah, creio que deve ser, a rua Aristides que é a rua dos bares, a rua que a gente passou com o trailer logo quando chegou na cidade aqui de Mendoza. Então era uma cidade que a gente tinha que passar caminhando também pra mostrar pra vocês a vida noturna, a vida do álcool. Meu Deus, a gente não é disso, tá, minha gente? Só vem caminhar e vem mostrar pra vocês. Então, é isso aí. São bares bem legais, bem temáticos também. Olha os telões lá, os ricos vão passando, não sei se vocês conseguem ver daí. Vamos mais pelo meio da rua, né? Vamos mais pelo meio da rua pra ver. Vamos, cuidado aí é buraco. E aqui sempre pra mim tem cuidado com esses buracos aqui, tá? Esses buracos existem aqui pra quando vier o degelo, neve, essas coisas, né? É, o degelo, neve, tem que correr por aqui. Imagina a pessoa sair daqui meio buraco já, tem alguns eventos que vão parar aí. né? Imagina aqui, ó. Quem tiver algum aí, algum flagra, passa pra gente. Comenta aí, o vídeo que a gente vai dar uma olhada. Os barzinhos aqui são bem bonitos. Deixa eu ver o nome dele, né? Birra House. Birra? Um Birra House. É, bonito pra caramba. O outro que chamou a atenção da gente também foi o maldito perro. Olha a cara do cachorro ali, ó. O que que será que passava aí? Será que era algum cachorro que dava, que vinha correndo atrás do pessoal? Dava trabalho, né? Deve ser, alguma coisa assim. Estou vendo com a tela aí, pra quem o pessoal vê achinha um futebolzinho que tá por aqui na calçada também. Legal que os bares são tudo com as mesmas na calçada, né? Não são aqueles bares que fica trancado como no aquário. É legal. É mais aberto nesse tipo de barzinho assim também. A gente prefere. Quando a gente, né, ia muito pra barzinho, né, a gente preferia, né? Hoje em dia a gente tá muito santinho assim, muito... Mesmo assim, se for uma lanchoneta um lugar que for, eu prefiro comer num lugar mais... Mais aberto também, sim. Olha lá a parrilha. Olha a porta abrindo. Sorry. Olha lá o fogão, né? Aí tem umas baladinhas aqui também. Vamos escapar todos os gostos, né? É, tem umas baladinhas aqui também, ó. A gente passou de carro e de carro é uma coisa, né? Quando a pessoa passa a pé, vem mais os detalhes. Olha essa casinha como é legal. É. Uma cena de pizza. É que tem muito lugar legal. Muito mesmo. Vamos passando por aqui? Já é uma zona azul. Vamos para a calçada. Sim. Ali tem o da Patagônia também. É, daí a Cerveja Patagônia ali. Cerveja Patagônia. Cerveja Patagônia. E a gente tá passando por aqui, é porque o horário ainda é muito cedo. São oito horas, né? É, né? O convênio tá nele aí. Ele tá começando, ó. A gente tá... Ele já tá no horário dos renens aí. Ele já tá dormindo aí. Então vai ser, o negócio vai ser bem mais lá para o Machado. Não vai ser agora não. 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 Aí eu vou... É. O horário mesmo pega fogo aqui, ela tá... Ela tá... Não consegue louvar a porta. A gente passou essa semana aqui... Vamos conseguir passar ainda, vamos? Passou a semana aqui e meia-noite estava bombando, né? Foi, a gente estava atraído comer uma pizza, um negócio e veio acabar nessa rua aqui, estava bombando. Estava bombando. A gente encontrou a pizza porque é o lugar de tomar a rua, né? Não é o lugar de ir. É, o pessoal das motos aqui, cada uma mais linda que a outra. É, a galera gosta de moto aí, os caras para você desacionar mesmo e o rolê zombie. Tem muitos baladinhos. Aqui não é nem tanto do vinho o lugar, né? Do vinho, mas era ali nos bares do centro mesmo, né? Aqui é os bares temáticos, né? Tem até os seus vinhos também, mas não é bem o... Não, aqui é a baladinha, é mais o pessoal mais jovem, né? E além do bar, existe muito desse quioscozinho também aqui, né? Sim. Para cima que está só caminhando, está entre o baio, alguma coisa. É uma balada, é a rua da balada. Tem que ter cuidado, é a rua da atropelo também. É também, porque eu estou vendo os caras passando aqui. Não sei, é melhor dar uma parada aqui, isso que a nossa cidade fechada é toda caminhada. É, e é bem bonita também, né? Vamos lá? Vamos lá, mas recebeu um pouco, sinal que eu estou vendo. E tem uma pizzaria ali, ó, que é bem engraçada. Contropeça. Geralmente a gente vê. Vamos mais próximo agora. Que geralmente a gente vê o que? Aqueles lugarzinhos que tem um anjinho, um azinho, né? E aqui é o lugarzinho de tirar foto, como é, ó. É assim, minha gente. Lugarzinho de tirar foto. Tu não vai até ali. Não vou não, mesmo não. É? Eu sou mais, eu dou anjinho mesmo. Mas já feito nas paredes também, e são matas, né? Tem um bar bem legal também. É, bonito. Fora a parte, alguns questionamentos, são bem legais. É, eu prefiro o anjinho mesmo, deixa quieto. Olha, o número. A referência é essa mesmo? Será que essa é a referência mesmo? Acho que o número do prédio era... Esse, né? Se aí aproveitaram e fizeram a... Deve ser, sei lá. A filiação, digamos, a brincadeira, sabe? Não sei, se você sabe aí, alguém sabe, fala aí. A gente aproveita com a gente aí, se isso é normal, se foi uma coincidência, se aproveitaram o número do prédio e foram. Não sei. Aqui deve ser o trabalho mais pelo filme, né? É, mas tem reforma, né, eu acho. E aqui, do outro lado aqui, não sei se a gente já passou dele. Tinha o bar do Moe's. Moe's? Moe's. Sabe quem é Moe's? Não. Aquele personagem lá do Simpsons, que ele tem um bar mesmo no... Não sei se a gente já passou. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se a gente acha aqui. Conforme prometido, promessa é a dívida, né? A gente chegou agora. Bar do Moe. Bar do Moe. Quem conhece o Moe, comenta aí com a gente. Deixa eu dar uma mostradinha pra vocês. É aquele personagem lá do... Dos Simpsons, né? Simpsons, né? Então, vou mostrar pra vocês. Como tudo, muita coisa aqui também, que a turma aqui na Argentina gosta. Gosta muito dos Simpsons, é verdade. Lá em La Plata, principalmente, né, pessoal? Gostava bastante. No Rio de Janeiro, falam que no país inteiro, La Plata tem muito. A gente viu bastante, não foi? Não falou. Mas, por onde anda quer, a gente vê referências ao Simpsons. E aí, calma. Muito legal isso. E tem a cerveja body wise, né? Olha a família ali, olha a família. Ah, que bonitinha. É uma dama, assim. É uma dama, não. É um xadrez. Um xadrez. Um xadrez do Simpsons. Muito legal, muito legal. Vai ter que vir aqui depois. E olha que interessante. Aqui na Argentina, isso é uma tradição que acontece aqui. Sabe o que é isso? Vou dizer pra vocês. Aqui na Argentina, o pessoal, quando se forma, alugam uns ônibus assim, abertos. E saem pra fazer a sua festa de formatura, assim, na rua. Interessante, né? É uma das curiosidades aqui da Argentina. E o rolê da gente continua aqui nessa rua aqui, em Carlas Palmas. Tá bem junta aqui, lá. Ela tá bem de frente à Praça da Independência aqui, em Medoça, né? Isso. Descendo a Praça da Independência, vai pegar essa botaninha aqui com esses bares vazios que tá aqui. A cidade é vente aqui, ó. E tem pra escolher vinho, tem pra escolher chão, tem pra escolher restaurante. Inclusive, tem o Mar do Boca ali, né? O Mar do Boca também, né? Pra quem sabe, um dos maiores clubes. Deve ser como o Flamengo, deve ser do Brasil, né? Eu não entendo futebol, nada, mas deve ser por aí. Comenta quem souber. Qual a maior torcida. E vamos voltando aqui, à Praça da Independência. A noite aqui é bem movimentada, né? Já são quase umas 10 horas da noite. A gente saiu pra dar uma caminhada, né? Na verdade, a gente saiu pra noite, não. É, saiu pra caminhada e tem muita gente na barzinha, como tem muita gente caminhando, como tem muita gente aí fechando seu comércio. Como tem gente fumando pra caramba um monte. E a gente passou na rua aqui correndo. Acelera. Acelera para entregar o pedido. Pedidos. E a gente ainda não encontrou o nosso cartão sub. É, a gente já teve alguns quioscos também. Atrás do cartão sub. Subem. Mas a gente já perdeu 200 pesos na máquina de bichinho. Corre lá pra ver. Lá nos... Já nos... Fizemos um... Shorts. Shorts dele também. Vou mostrar pra vocês. Vou deixar aqui nos comentários o link pra vocês verem. aqui na Argentina. Um cardzinho do... Não dá, não dá, não dá. Não, desisto, não desisto. As máquinas aqui realmente... Matando bichinho não dá nada. A gente tem pena das crianças aqui. A gente mesmo só jogou essa mesa. Mas a gente já observou que a daqui não dá. Nunca dá. Nunca. Nunca. Já estamos chegando na praça. Da fonte dançante, né? Sim. E é bem bonita. A fonte dançante iluminada, né? Lembrou muito aquela lá da... Da cidade de Viçosa, né? Isso. Viçosa do Ceará, né? Viçosa do Ceará. A praça... Bevilágua, não? Clóvis Bevilágua. Clóvis Bevilágua. Acho que não é, não. Acho que é a praça do... Do... Não, é a do... Tibúcio. General Tibúcio. General Tibúcio. Vamos ver o sinal. Tá fechado, vai dar pra gente. Quatro segundos, três. Vai dar pra gente passar. Já estamos de volta. O clima já fica mais frio aqui. Só com essa água. Nossa, a gente acabou de sair daqui. Não tinha... Não tinha. Começa aqui também, tá lá. E vamos finalizando o vídeo de hoje, aqui de frente, a fonte dançante daqui da Praça da Independência. Valeu, pessoal, que tem caminhado junto com a gente. Até o próximo dia. Até o próximo vlog. Não se esquece. Não se esquece de se inscrever. E deixa o meu comentário aí. É. O que vocês estão achando desse nosso rolê juntos. Comenta, comenta, comenta. Esperamos vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.